Boa rapaziada, beleza? Aí, estamos aqui na 251, acabamos de passar Salinas Muito Pareciga A região aqui tem muito acidente Muito mesmo, muito O asfalto é bom, mas quando chove fica Muito liso, acidente aqui é É muito, muito, muito E a imprudência Se torna uma causa muito forte disso aí Olha o acidente aí O companheiro estava fazendo a ultrapassagem na contramão Agora com certeza vai dar um Um bololo enorme para ele Espero que esteja todo mundo bem Aí ó É triste, é triste Mas acontece A imprudência aqui É uma causa dos acidentes De 90% dos acidentes E a pista Ela contribui muito Contribui muito, muito mesmo Geralmente aqui Geralmente aqui A gente passa aqui O motorista que passa aqui Com frequência Conhece Mas não respeita a pista Não respeita o O perigo que ela traz para a gente O perigo que ela traz para a gente Aí ele acaba É Causando um acidente É É Prejudicando pessoas que não tem nada a ver com a pressa dele Faz prudência dele Mata família Mata pai de família Mata gente que não tem nada a ver com a gente Então gente Vamos tomar consciência Muita gente com pressa Quem está com pressa Então repita Tenta sair um pouquinho mais cedo O negócio está feio aqui Está muito complicado Vou deixar a câmera ligada ali Para vocês verem a imprudência um pouquinho Aqui é bem complicado Bem complicado E a Falta de consciência dos motoristas Ajuda muito Tem que comer mais E aí 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 Vou deixar a câmera ligada aqui só para vocês verem Não vai ser difícil a gente encontrar em Prudência Nessa região Nessa região aqui Tá Prudência grave Só falar para vocês aqui Essa noite mesmo Eu estava Eu parei para dormir no posto ali No posto Dom Pedro aqui de Pisa Alegre E E Um companheiro lá Mais 30 metros Ele bebeu Bebeu a noite inteira Quando Quando deu umas Quatro e meia da manhã Ele saiu Do Do restaurante lá do posto Mas Mas cruzando as pernas Cruzando as pernas mesmo Pegou o caminhão dele Fez o ar Pegou Pegou o beco Não sei Não deu para eu ver Que sentido Que sentido ele foi Mas Deus queira que ele tenha Parado para descansar Porque aquilo ali não ia dar certo Muita chuva na estrada Ele cansado Ele cansado Fora de si Ia dar problema E é o que eu estou falando Mão dupla Pista boa Mas se o veu já aplica mais Esse tipo de coisa que eu estou falando Uma curva ali na frente Entendeu Mas o rapaz jogou aqui na De acostamento A pista ali Ao outro filho de lá para cá É complicado a situação Então Vamos evitar a pressa Sair mais cedo Entendeu E Evitar as imprudências Para chegar todo mundo bem Tá bom Bom dia aí para todo mundo